O Senhor é o salvo, voçois a minha força, voçois o meu abrigo, o meu libertador. Meu Senhor é o salvo, voçois a minha força, voçois o meu abrigo, o meu libertador. Meu Senhor eu ponho confiança, voçois minha proteção, voçois o meu abrigo, o meu libertador. Meu Senhor é o salvo, voçois o meu abrigo, o meu libertador. Do seu tempo, meu Deus, a minha voz. O Senhor é o salvo, voçois a minha força, voçois o meu abrigo, o meu libertador. Do seu tempo, voçois o meu abrigo, 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 Ações do meu abrigo, o meu libertador O seu tempo, meu Deus, a minha voz Chegou aos seus ouvidos, meu amor Meu Senhor, eu vos amo, ações da minha força Ações do meu abrigo, o meu libertador